Começa agora o programa do MPLA. MPLA com o povo rumo à vitória. Boa noite, família angolana. Hoje vamos falar do combate à pobreza. Angola tem água, energia e terras férteis para produzir mais alimentos. Agricultura, empregos, energia e água para todos. Educação, saúde e habitação para ajudar o país a acabar com a fome. Angola tem enormes potencialidades. Das riquezas naturais às minerais, como o petróleo e os diamantes. Terras férteis, água abundante para fazer avançar a agricultura e produzir energia para os setores industrial e comercial. Mas Angola ainda tem de superar um grande desafio. Reduzir as desigualdades sociais, diminuir o número de pessoas que estão na pobreza e aumentar e fortalecer a classe média. Os programas Água para Todos, Energia Elétrica, Habitação, Novas Centralidades, Educação, Saúde, Construção de Novas Estradas, Indústrias, Mais Empregos e Agricultura Familiar contribuem muito para reduzir a pobreza. A próxima governação do MPLA, junto com o camarada João Lourenço e a nossa bancada parlamentar, tem o compromisso de implementar o rendimento social mínimo para as famílias em situação de extrema pobreza. Eu, como deputado, na bancada do MPLA, comprometo-me a apoiar nossa próxima governação no combate à fome. No dia 23 de agosto, vota 4. Vota MPLA, vota João Manuel Gonçalves Lourenço, a Presidente da República. João Manuel Gonçalves Lourenço é o candidato melhor preparado para conduzir Angola de forma segura. tem experiência e capacidade. Vamos estabelecer programas de inclusão social, de inclusão econômica, para que mais gente tenha acesso aos negócios, para que mais gente possa ter o seu próprio negócio. O importante é lutar no sentido de que a pobreza não seja extrema e lutar para reduzir essa franja de pobres. Sola Ia, Sola Empelá, Sola João Manuel Gonçalves Lourenço, Para fazer, não bastam discursos vazios, tem que saber e dizer como fazer. A campanha do MPLA está a ser feita sem ataques, mostrando propostas que respeitam cada cidadão angolano que merece ter formações políticas verdadeiramente comprometidas com o país, e não na disputa do poder pelo poder. Infelizmente, não é esse o quadro que temos assistido. As duas principais formações políticas da oposição não conseguem fazer uma campanha de nível, apresentando claramente as suas propostas. Os seus líderes continuam com o discurso de ódio, ataques e raiva, ao invés de olharem para o futuro e para a gestão com respeito e responsabilidade. O MPLA é o partido da verdade. O MPLA assume seus erros e promete de forma responsável continuar a mudar Angola. Vote em João Manuel Gonçalves Lourenço para a Presidente da República de Angola. MPLA, o povo rumo à vitória. O povo de Malanjo foi em massa dizer sim ao 4, ao MPLA e ao camarada João Manuel Gonçalves Lourenço. Para garantirmos o desenvolvimento do nosso país, para garantirmos a felicidade dos angolanos, temos de trabalhar bastante. Temos de produzir bens, de produzir serviços que serão consumidos pelas nossas populações. E temos de ser nós, os angolanos, a dar este sinal de que quem vai resolver os nossos problemas somos nós próprios. E neste sábado, a partir das 9 horas, no Dundo, mais um encontro com o MPLA, com o camarada João Manuel Gonçalves Lourenço.